Música Os moradores do bairro Pajussara foram contemplados com mais um equipamento público de lazer. Desta vez, foi a Praça Paulo Cícero Ferreira da França. A inauguração aconteceu no último dia 19 de agosto e contou com a presença do prefeito Firmo Camussa e demais autoridades políticas do município. E aqui a gente se sente confortável, se sente feliz e mostrar que estamos no caminho certo. É uma praça que vai ser viva, porque a participação das famílias é muito grande. Então a gente está muito feliz aqui na Pajussara entregando mais esse equipamento. A praça foi uma solicitação da vereadora Aline do Hospital e teve investimento de mais de 130 mil reais, pagos com recursos próprios da Prefeitura de Maracanau. É uma reivindicação desde o nosso primeiro mandato, machuca em seu momento. Vale ressaltar que não foi só essa praça que a vereadora conquistou para Pajussara, mas também o ginásio que vai receber o nome do Carlos Portela, como também toda a área de drenais, pavimentação aqui das ruas, circo vizinho do cemitério, dentre outras. O equipamento conta com piso em tijolinho, academia popular, playground, jardim com árvores, gramado e rampa de acesso para deficientes. A praça leva o nome do ex-coordenador da comunidade católica de Pajussara, Paulo Cícero Ferreira da França. No princípio a gente teve uma grande emoção, porque ele foi uma pessoa que muito batalhou para que esse povo aqui fosse evangelizado. Ele era catequista de Crisma, formou essa comunidade e a gente está muito feliz com isso. A nova praça vai oportunizar a prática esportiva e o lazer à população. A Secretaria de Infraestrutura preza pela qualidade das obras. Todos os detalhes foram cuidados para melhor beneficiar a população, mas nós precisamos também que a população cuide desse equipamento público, para que todos possam usar. A Secretaria de Infraestrutura preza pela qualidade das obras.